Causa transtornos em vários pontos da cidade. Rulas ficaram alagadas e seis casas desabaram. Proposta do governo de usar recursos do interior para socorrer a área da saúde gera embate na Assembleia. Deputados querem mudanças no projeto. Mais de 380 mil eleitores do Amazonas ainda não fizeram cadastro biométrico e podem ter o título cancelado. Você vai ver também parteiras do Estado se reúnem e pedem melhores condições de trabalho. É agora no Acrítica na TV. Boa noite para você. A proposta do governo do Estado de usar parte do Fundo de Turismo e Desenvolvimento do Interior, o FTI, entrou em discussão hoje na Assembleia Legislativa. Mas depois de questionamentos, o projeto deve passar por alterações. O projeto inicial prevê a alteração da lei que regulamenta o FTI. O texto pede para inserir novas possibilidades no emprego da verba destinada aos municípios do interior. A proposta levantou diversos questionamentos sobre o tema logo no primeiro dia de discussão. Pagar a folha é apenas um dos problemas. Não adianta regularizar o salário do médico e devolver ele para o hospital sem nenhum material para ele trabalhar. Hoje o FTI não tem esse dinheiro disponível. Não tem 300 milhões, não tem 100 milhões. Deve ter uma faixa de 28 milhões. É um recurso muito grande que no final do ano, pelo que nós estamos estimando, em relação ao ano passado, deve ser 800 milhões. Hoje o FTI não tem esse dinheiro disponível. Não tem 300 milhões, não tem 100 milhões. Deve ter uma faixa de 28 milhões. Um projeto parecido foi aprovado em 2018 aqui na Casa Legislativa. Na época, o então governador pediu para que o FTI, somado a outro fundo de apoio a micro e pequenas empresas e ao desenvolvimento social do Estado, uma soma de mais de 760 milhões de reais, fossem empregados em setores como saúde, administração e infraestrutura. Mas alguns parlamentares acreditam que esse dinheiro foi mal empregado naquele momento. O medo é que a situação se repita desta vez. Por isso, os deputados pedem que o projeto apresente mais informações. Um projeto que precisa amadurecer, ele não vai poder ser votado às pressas. Nós precisamos estabelecer, por exemplo, cláusulas temporais para estabelecer o prazo em que ele vai vigorar. E nós precisamos também deixar mais claro desse percentual que está estabelecido na lei, de que forma ele vai ser utilizado na saúde. Após as diversas críticas dos deputados, o líder do governo da Casa retirou o projeto de pauta e disse que a proposta deve sofrer alterações para esclarecer os questionamentos. Segundo ele, a quantia a ser retirada do fundo é de cerca de 630 milhões de reais em um período de um ano e a prioridade seria com o pagamento de funcionários da saúde. É 263 milhões ajudar, compor, para pagar o mês corrente e 33,33% de uma fatura do ano de 2018 até o mês de abril, para garantir até o mês de abril. E mês de maio, o governador, na realidade o governo já está também planejando um empréstimo para instituições financeiras para que até final do ano essa tragédia esteja corrigida. Segundo este parlamentar, se forem feitas as mudanças, o projeto tem chance de ser aprovado na Casa Legislativa. Então eu entendo que esse tempo tem que ser curto, tem que ser algo tipo 90 dias e o valor deve ser um valor que não pode ser o valor total da arrecadação. Tem que ser um percentual da arrecadação para que o interior também possa viver. A vice-líder do governo acredita que esta é a melhor forma de amenizar os problemas da saúde pública do Estado. O que nós queremos é que ele seja usado diretamente para a saúde, diferente de como foi utilizado nos governos anteriores. E a saúde, ela atende a todo o Estado, ou seja, existirá a melhoria, o reinvestimento, medicamento, estrutura, o que é necessário para todos os municípios. Vai sair ganhando todo mundo, porque eu acredito que a prioridade numa prefeitura de município sempre será a saúde. Bom, ser de acordo contra um projeto de lei vai de acordo com as conveniências políticas ali na Casa, né? Bom, sobre o projeto de lei, em nota, o governo do Estado respondeu que ainda não recebeu o projeto para fazer as alterações. E assim que o trâmite for feito, vai enviar novamente o texto para votação na Casa Legislativa. O senador Omar Aziz, do PSD, foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Plínio Valério, do PSDB, assumiu a vice-presidência. Os dois senadores amazonenses foram eleitos por aclamação após um acordo político partidário para a distribuição dos comandos das comissões permanentes. No total, 27 senadores titulares fazem parte da CAE. Ao ser empossado, Omar Aziz afirmou que vai apresentar em breve um plano de trabalho. E a primeira reunião da comissão deve ser realizada já na próxima terça-feira, dia 19 de fevereiro. O senador adiantou ainda que a sabatina do indicado para presidir o Banco Central, o economista Roberto Campos Neto, será realizada no dia 26 deste mês. Mais de 380 mil eleitores do Amazonas ainda não fizeram cadastro biométrico. Em alguns municípios, apenas 20% das pessoas foram inseridas no sistema. E quem não se regularizar pode ter o título eleitoral cancelado. 49 cidades do interior ainda não atingiram a meta de ter todos os eleitores inseridos no sistema biométrico. Os municípios com a situação mais crítica são Anamã, Manaquiri, Urucurituba, São Sebastião do Atumã, Caapiranga, Envira, Nova Olinda do Norte, Eirunaipé, Barreirinha, Anorim e Codajás. Os eleitores desses locais vão ter até março de 2020 para regularizar a situação eleitoral. É que o processo de análise dos títulos irregulares já começou. E quem não fizer o cadastro pode perder o direito de votar nas próximas eleições. O cronograma de revisão foi dividido em quatro etapas. O processo vai terminar primeiro nos municípios em que a maior parte da população já fez o cadastro. Isso quer dizer que nesses locais, alguns eleitores podem ter o título cancelado ainda no primeiro semestre deste ano. Nos municípios onde o percentual de atendimento está menor, esses municípios vão ter a revisão somente no ano de 2020. Então eles vão ter todo o ano de 2019 para os eleitores serem atendidos. E em 2020 vai ter a revisão e aí sim terão os títulos cancelados. Mas o TRE orienta que o melhor é não deixar para a última hora. O cadastro da biometria é realizado diariamente nos cartórios eleitorais do Estado. O eleitor deve procurar agora, enquanto não tem muita fila, enquanto não está perto do final do prazo, e já faz o seu cadastramento. Para quando houver a revisão, ele não vai precisar comparecer novamente, ele já vai ter sido atendido. Manaus é um dos poucos municípios que já alcançou a meta de cadastros. O Abrão não conseguiu votar desde 2014, porque sempre deixou para o último momento, mas decidiu resolver de vez essa pendência. Deixei para lá, os governantes estão desse jeito, não exerci meu direito de cidadão. E o TRE ainda não estabeleceu uma data limite para que os próximos municípios comecem a ter títulos de eleitor cancelados. A informação vai ser disponibilizada pela internet e pelos meios de comunicação. Mais de duas mil reclamações chegaram ao Fórum Trabalhista de Manaus no ano passado. O que muita gente não sabe é que boa parte dessas ações nem precisa de advogado, graças a um serviço oferecido pelo próprio TRT. Lauro, depois de sair da empresa onde trabalhava, procurou a justiça para receber os direitos trabalhistas. Foi quando descobriu que conseguiria entrar com uma causa sem precisar de um advogado. Eu já saí daqui, os papéis já estão todos feitos aqui, eu já saí daqui com a data audiência, com os valores declarados. Mas isso só é possível por causa de um serviço que é oferecido no Fórum Trabalhista de Manaus. O primeiro passo é o trabalhador ir até o prédio e passar por uma triagem. Depois, ele é encaminhado para este setor de atendimento. A gente vai analisar toda a documentação dele, vai analisar a situação dele dentro da empresa e aí caso realmente seja necessário, a gente entra com uma ação trabalhista, sem precisar de advogado. Mas é preciso ficar atento, porque não são todas as causas que podem ser atendidas sem a ajuda de advogado. Às vezes aquele acidente de trabalho, onde demanda provas mais robustas, digamos assim, então a gente encaminha às vezes para um advogado. Para conseguir o atendimento, é preciso agendar no site do tribunal e apresentar as documentações exigidas para dar entrada na causa. Em Manaus, só no ano passado, foram feitas 2.205 reclamações trabalhistas e por dia são feitos cerca de 20 atendimentos. E além do site para informações e agendamento, o trabalhador pode telefonar também para o 3627-2003. Veja agora o resumo de notícias. A produção da indústria de motocicletas do Fórum Industrial de Manaus se manteve em alta no mês de janeiro. Foram produzidas mais de 84 mil unidades e, de acordo com a AbraCiclo, isso representa um aumento em torno de 3% em comparação ao mesmo período do ano passado. As vendas também foram positivas e chegaram a 4.123 unidades. A Fundação de Medicina Tropical recebeu do Ministério da Saúde a revalidação do certificado com nota de excelência, como laboratório de referência para exames de alta complexidade de diagnóstico e acompanhamento terapêutico dos pacientes com vírus HIV AIDS e hepatites virais. O laboratório da Fundação também participa, desde 2004, do Programa Nacional de Controle de Qualidades. E aproximadamente duas toneladas de filé de Mapará foram aprendidas hoje de manhã pelo Batalhão de Policiamento Ambiental na rodovia M070, que liga Manaus a Manacapuru. O condutor da carga não apresentou a documentação de procedência do pescado e vai responder por crime ambiental, já que o Mapará está na época do defeso e não pode ser pescado e comercializado. Depois do intervalo, você acompanha os transtornos causados pela forte chuva desta quarta-feira. Vários pontos da cidade ficaram alagados e até parte de uma passarela na Torquato Tapajós desabou. É daqui a pouco, agora em Manaus, 7h27, com a Crítica na TV. Volta já, não sai daí não.